Aplausos Conforme o que determina a disciplina da Igreja, os que é chamados a exercer um cargo em nome da Igreja, devem repetir a profissão de fé, segundo a córmula não aprovada pela Cêpoa Histórica. É isso que fará uma presa para dias, antes de iniciar seus trabalhos como parco e entro. Eu, Padre Zé Carlinhos José de Carvalho Pai, nomeado para o Pai do Reitor, creio, ferventemente e professo, todas, cada uma das verdades estão contidas no símbolo da fé a sabedoria. Creio em seu Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em seu Senhor Jesus Cristo e o Filho de Gênero de Deus, nascido do Pai em todos os séculos. Deus de Deus nos dá luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, ampliado e consubstancial ao Pai. Porém, todas as coisas foram feitas, por nós, óbvios, para a nossa salvação, desceu dos céus, e se cargou pelo Espírito Santo do Senhor e da Virgem Maria, e se fez óbvio. Também, por nós, foi precipitado sobre os milagros, amanecer e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as maturas, e subiu aos céus, onde está sentado a direita do Pai. E de novo, pode pedir sua glória para afetar os vivos e os mortos, e o Seu reino da terra. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e contorado, Ele me falou pelos meus pés. Creio na Igreja Muna, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo na admissão dos pecados, e espero a resumição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Creio também firmemente em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e é proposto pela Igreja, de forma solene ou pelo Magistério Ordinário Universal, para ser trido como divinamente revelado. Igual o homem, sempre firmemente, e guardo tudo o que, acerca da doutrina da fé, dos costumes, é proposto de modo definitivo, pela mesma Igreja. Admiro ainda, com religioso, misericórdia, vontade e inteligência, os ensinamentos, o romano contíncipe, ou o colégio escopal, poder exerce o Magistério Autêntico, ainda que não entendam proclamá-los com um arco definitivo. e教 o com um arco definitivo. Obrigado.